Salmos 104, versículo 3, o tema é o vento de Deus em nosso favor, em favor da família Louvado-se a Deus que encontrou, diga amém Põe nas águas os vingamentos das suas câmaras Faz das nuvens o seu carro Anda sobre as asas do vento Faz com os ventos os seus mensageiros E dos seus ministros um fogo abrasador Quem leu, diga amém O livro de Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 8 Para você entender o que Deus tem para nós essa noite João, capítulo 3, versículo de número 8 Quem encontrou, diga amém Quem encontrou a escola dominical Mão Luís te espera No próximo domingo Misericórdia Amém? Diz assim O vento assopra aonde quer E ouve a sua voz Mas não sabe de onde vem E nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Começa a santar No nome de Jesus Quando fala de vento No mundo, o movimento do ar atmosférico Ele tanto age Favoráveis como contra Ou seja É ocasionado pelas mudanças de temperamento Pode favorecer Ou dificultar a negação Eles podem trazer saúde Ou doenças Podem ajudar ou destruir Os ventos São quase que Exteriores E aí a prova disso É o que nós lemos No recerto de Jônia No capítulo 3, versículo 8 Que o vento vem E vai E não sabe para onde vem Nem para onde Não sabe para onde vem Nem para onde Assim É todo aquele Que é nascido Do Espírito Aleluia Isso nos chama Atenção Para te ver a atenção O que Deus quer falar Para você agora Todo aquele Que é nascido Do Espírito O que nos dá Entender Que se eu sou Nascido Do Espírito Significa Que eu não estou A governar A mim mesmo Não estou No comando Das minhas vontades Não estou No comando Dos meus interesses Não estou No comando Daquilo que eu desejo Porque se eu sou Nascido Do Espírito Eu tenho que estar À disposição Do Espírito Se eu sou Nascido Do Espírito Eu tenho que estar Na disponibilidade Do Espírito É Ele que me guia É Ele que me direciona É Ele que faz de mim O que Ele quer É Ele que faz de mim O que Jesus quer É Ele que me leva É Ele que me traz É Ele que comanda Minhas vontades É Ele que comanda Os meus desejos É Ele que me avisa É Ele que me avisa Nos momentos do perigo Ou seja O Espírito de Deus Ele não te despreza Ele não te deixa só E a maior prova disso Foi quando Jesus Depois de ter ressuscitado E entrou no meio do templo E depois de ter dado ânimos aos seus discípulos Depois de ter perdoado o pecado dos seus discípulos Depois de ter encontrado com Tobé E ter mostrado a Ele as suas consuladas E feito Tobé virar crente de verdade Depois de Ele ter feito tudo isso Ele diz Olha Agora eu volto ao Pai Mas não vos deixarem órfãos Ou seja Não vos deixarem sozinhos Não vos deixarem abandonados Não vos deixar caçageta Eu não vos deixar vocês em auxílio Porque eu vou enviar o meu Espírito Para que esteja convosco Todos os dias Até a consumação do século Somente você que é servo de Deus E que tem a presença do Espírito Santo Sobre a sua vida Levante as tuas mãos para os produtos E glorifica Ele Porque não tem coisa melhor Do que estar na direção do Espírito Não tem coisa melhor Do que viver no Espírito Não tem coisa melhor Do que entrar no Espírito Não tem coisa melhor Do que sentir no Espírito E não tem coisa melhor Do que estar cheio do Espírito Durante esses três dias Que aqui passamos de festividade Nós ouvimos três mensagens Que nos impactou o coração A primeira O homem de Deus pregando Falta sobre as mudanças que Deus faz Tira a mão de um lugar E coloca no outro A segunda mensagem Nós ouvimos também Deus falar Que aonde Ele quer enviar Ele nos envia A terceira mensagem que ouvimos ontem Nós ouvimos falar Da igreja de Éfeso Quando Deus diz Eu conheço as tuas obras Eu conheço as tuas vidas Eu conheço aquilo que vocês fazem Os meus olhos estão vendo todas as suas atitudes Quando você junta essas três mensagens Chegamos a conclusão E para agradarmos a Deus E para estarmos na direção que Deus quer Nós precisamos do Espírito Santo Nós precisamos viver com o Espírito Santo Nós precisamos estar buscando A presença do Espírito Santo E nesta noite Com o fara de vento O vento hoje Bate favorável ao arreque O vento hoje Bate favorável à nossa vida Por que pastor? Porque é o primeiro toque nessa mensagem O vento de Deus Traz o cuidado dele Sobre as nossas vidas Diga para quem está isolado O vento de Deus Traz o cuidado de Deus Para as nossas vidas Por que? Porque Deus faz soplar O vento para baixar as águas Você lembra meu amado irmão? Você lembra minha amada irmã? Quando os discípulos de Jesus Eles sentam no barco E partem de um lado para o outro Diz a Bíblia que vê o vento forte Vem com a tempestade Além do contrário Além vem com para destruir Além vem com para fazer dentro Esse vento do contrário Ele vem para assustar Esses ventos muitas vezes Representa os problemas da vida Representa as dificuldades da vida O marido que não entende a mulher E a mulher que não entende o marido Os filhos que não entendem os pais E os pais que não entendem os filhos Os ventos contrários Eles batem na vida financeira Faz um astrago terrível Na convivência familiar Principalmente no momento Em que as coisas começam a faltar Principalmente no momento Em que as regarias faltam E aí começam as cobranças Começam as diversidades Começam as acolpetas Começam a falta de diálogo Mas nesta noite Da mesma forma Como os discípulos clamaram por Jesus E Jesus levanta E reflende o vento E o vento passa Ele nesta noite está aqui Para cuidar de você E está dizendo O vento tem festate E está se levantando Contra esse meu sino Passam nesta noite Que cessam nesta noite Porque é tempo de abundância É tempo de vitória É tempo de conquista É tempo de reconciliação É tempo de perdão É tempo de amor É tempo de alegria E é tempo de estar cheio Com o Espírito Aleluia Aleluia O vento de Deus Ele sopra em cuidado Aquilo que é seu Quando chegamos ao ponto De não suportarmos mais Deus vem ao nosso encontro Deus nos traz o socorro E faz com que as águas baixem Em outro lugar O vento de Deus Também traz poder Sobre a nossa vida E eu quero dizer Nesta noite Somos livros de êxodo Capítulo 14 No versículo 21 O que diz lá o pastor Que triste e difícil situação Foi de Moisés Moisés estava vindo Com o povo de Israel Saindo do Egito Pegando o caminho do deserto Eles se encontram com o mar O mar muito grande Meus queridos montanhas dos lados Os adversários vivam atrás Cada um com mais sede Com mais desejo de vivência Com desejo de morte Com desejo de destruição Ah, se eu pego esses crentes Ah, se eu pego Moisés Nós vamos matá-lo Nós vamos destruir-nos Assim é a fúria do diabo Contra a tua vida São planos que ia te ver derrotado São planos que ia te ver Tua família derrotada São planos que ia te ver destruído São planos que ia te ver no avião Mas diga pra quem está do seu lado Não vai ver não Porque Deus nasce na noite Quando o vento favorável A tua vida Ah, meus amados irmãos Tá Moisés caminhando E os inimigos Venatais Moisés consulta a Deus Diga a Deus o que faço agora E Deus diz Moisés que tu tens a mão Eu tenho aqui um cajado Então toque sobre as águas E quando ele toma o cajado Sobre as águas Deus do céu Panta um vento oriental E assopra sobre aquele mar Dividido em duas partes E o povo passa em terra seca Quando o povo termina de passar Vêm os inimigos também Mas o mar se fecha E todos pereceram aquele dia Diga pra quem está do seu lado Quem te aponta Quem te acusa Quem fala mal de você Vai perecer Todos aqueles que se levantam contra você Vai perecer Todos aqueles que faldizem contra a comida Vai perecer Sabe por quê? Porque você é menino do sonho de Deus Você é especial pra Deus Você é importante pra Deus Você é tão especial Que Deus tem a sua própria vida Por amor a tua vida Diga pra quem está do seu lado Jesus te ama muito Você é muito importante Jesus te ama muito Você é muito especial E por causa disso Ele manda um vento nessa noite Assoprando em favor da tua vida E tudo que tem vindo contra ti Vai cair em poder Sabe por quê? Porque nenhuma ferramenta Preparada contra ti Não prosperará O povo morrgura por tudo O povo morrgura por tudo Pois é Mais uma vez Consulta Deus no deserto E Deus diz Pois é Não te preocupa Eu vou mandar carne pra esse povo Esse povo vai matar a sua fome E o que me chama a atenção Que Deus diz que enviarei a carne pra o povo E virou Pois ela achou que é impossível Mas Deus diz que é poderoso E nada ali é impossível E foi isso que aconteceu Cada pessoa naquele dia Recolheu o equivalente A 3,5 metros de cúmulos De carne Ou seja 2.200 latas De 1 litro De cotonizes Que voava A altura de 90 centímetros Ou seja As pessoas pegavam o ar As pessoas tinham facilidade de pegar Com muita facilidade Sabe por quê? Porque quando Deus diz que cuida Ele cuida Quando Deus diz que serve Quando Deus diz que facilita Ele facilita O que está impossível Na tua vida Meu irmão O que está impossível Na tua vida Meu irmão O que está impossível Pra ti nessa noite Crenha Que o Deus Que te prometeu É fiel Para cumprir Com as suas promessas Crenha Que o que Deus fez Ele vai fazer O que Ele diz que vai fazer Ele vai cumprir Porque Ele não é homem Para que vida E nem pra que é só a palavra E volte atrás Quem tremisse Levante as mãos Diga Essa pessoa Que está do seu lado O Deus que servimos É o Deus que cumpre promessas O Deus que servimos É o Deus que faz as promessas E cumprir O Deus que servimos Ele cuida de nós Ele gera de nós Ele se usara Quando estamos em verbo Quando estamos abatidos Ele nos traz sangue Quando nós estamos tristes Ele nos traz alegria Quando tudo está perdido Ele nos coloca no caminho achado E nos faz espor aquilo E parece imisível Se tornar visível Aos meus e aos seus olhos Aleluia 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 Quando o vento de Deus assopra Ele traz provisão Bom, meu amado E com mais da tua vida Você quer o vento de Deus Assoprando hoje Quando fala de vento Nós podemos ver também Em terceiro Ou seja Em quarto lugar O vento de Deus Também nos traz poder Foi no livro de Abos No capítulo 1, versículo 8 Deus me faz uma promessa Promessa é esta Que Ele faz Para quinhentas pessoas reunidas Ele diz Olha, vocês vão receber poder Ao vencer sobre vós O Espírito Santo Vocês terão que testemunhar Em Jerusalém Em São Maria E até os cofres da terra Em outro texto Ele diz Olha, ficar em Jerusalém Para que no alto Sejais revestido de poder O povo começar a ficar reunido Quinhentas pessoas começaram a crer Mas de repente foi diminuído Foi diminuído para 300 Foi diminuído para 250 Foi diminuído para 200 Só ficaram 123 Só 120 ficaram A maioria foi embora A maioria não quis esperar A maioria ficou impaciente A maioria não acreditou no que Deus disse A maioria não acreditou na profecia Mas 120 acreditaram 120 continuam orando 120 continuam orando 120 continuam orando 120 começou a acreditar E teve repente Coimudinha pela manhã O vento do Espírito assoplou Sobre o templo da casa de Deus Um vento suave Um vento leve Um vento que traz alegria Um vento que traz respiração Melhor para o ambiente E o povo começou a sentir A gente começou a sentir aquele vento E assoprou naquele dia Ele quer soprar na tua vida hoje Ele quer ser cheio Levanta as mãos Ele quer ser cheio Glor indica o Senhor Glor indica o Senhor Porque é o vento do Espírito Que é o vento do Espírito Que é o vento do Espírito E o vento do Espírito Sobre a minha e a tua vida Entra a nossa Entraando e estalhando É a mesma limpo Deus quer louvar você nesta noite Há uma necessidade que na pele Há uma necessidade na pele Do povo ser cheio do Espírito Há uma necessidade na pele É de que ele dá o ano batizado do Espírito Há uma necessidade na pele É de Deus levantar profetas em nosso meio Há uma necessidade na pele Que Deus abri os teus olhos Há uma necessidade na pele De você abrir os olhos Que é revelação Há uma necessidade na pele De você sair aqui embriagado É o poder do Espírito Santo Começa a botar as tuas mãos Tá vindo o vento aí Tá vindo o vento soltando Ele está aqui no lugar Aí está passando aqui Ele está passando para os músicos Ele está passando para a nossa cidade Este vento do Espírito Ele está passando para a nossa igreja Receba aí Receba a unção de Deus sobre a sua vida Seja cheia do Espírito Santo Seja cheia do Espírito Santo Vento do Espírito Assopra sobre esses vasos Vento do Espírito Assopra sobre essas vidas Agora A glória Chega de Deus da nova Charalai Vai morando, vai morando, vai morando A glória de glória A unção de Deus sobre essa casa A unção de Deus Trazendo renovação Então a nova Charalai Revolta o Senhor Revolta o Senhor Revolta o Senhor A glória de Deus da noite A unção poderosa A unção de ausadia A unção de profecia Abra os olhos espirituais Cante a revelação do céu O teatro é o vaso A unção de Deus do vento E cantando a manchana Ai, Jesus, ai, Jesus Vai sofrer nessa noite Vai sofrer nessa noite Vai sofrer nessa noite Vai do céu, vai do céu Vai do céu, vai do céu Vai do céu, vai do céu Vai do céu Sobre Jesus, sobre esse vaso A unção dessa noite Volta no alto da cabeça Na franca dos pés Eu quero vestir nosso hoje Revolvado Ele é vestido Com o chão Poderosa essa noite Vai do céu, vai do céu Vai do céu, vai do céu E se transforma a cidade agora Vai do céu, sobre esses jovens Vai do céu, sobre essa virtude Vai do céu, sobre os almeios Vai do céu, sobre essa casa Nesta noite, Senhor Vai do céu, sobre esse jovens Vai do céu, sobre esse jovens Fecha os meus olhos Veja ser curioso Começa a orar Jesus, quer encher você nessa noite Jesus, quer tocar na tua família nessa noite Jesus, quer fazer algo novo Sobre a tua casa nessa noite É o tempo novo de Deus Sabe o que o vento também faz? Em que lugar, meu Deus? Em que lugar? O vento de Deus traz renovação O vento do Espírito Traz coisas novas Sobre as nossas vidas O que você quer de novo? O que você quer de novo? Conta pra Jesus agora Conta pra Jesus agora Receba-te, Jesus agora Coisas novas pra tua vida Coisas novas pro teu casamento Coisas novas pra tua vida em 2013 Coisas novas Deus quer te dar aqui nessa noite Ah, que eu não apaixonarai Receba-te, Deus agora Receba-te, Deus agora Receba-te, Deus tua vitória Receba-te, Deus tua milagre Ah, meu irmão, que te vivo a te ver Quantos não dão nada por esta igreja Mas vai ver essa igreja explodir No poder de Deus Quantos não dão nada por esta igreja Mas vai ver essa igreja crescer em números Para que o nome do céu se tenha glorificado Quem dão nada por aquele irmão Ou não dão nada por aquele irmão Vai ver eles crescerem Vai ver eles prosperarem Vai ver eles ser usados Nas mãos do leio Oh, aleluia Começa a louvar a Deus Viva o Espírito de oração Continua a louvar a Deus Se você quiser ter as mãos Para quem está no seu lado agora Ter as mãos para quem está no seu lado agora Chega para quem está no seu lado agora Chega para quem está no seu lado agora Chega para quem está no seu lado agora Na frente daquele gigante O mal do Espírito de oração O maior, o cinto é o menor E o destrói sempre a calma O maior, o maior, o maior Vivo no primeiro cenário Dizia o espadão perdido O dovinho jogou os teus chãos O desejante, o forte de mim A vida é seu, o que eu falo Eu tenho muitas vezes a acreditar Mas quando venceu Vou vir ao contigo, eu vou te amar Dizia o espadão se parecem uma escura Muitas vezes há uma fada por aí O gigante e sua vida é importante O melhor que você faz é desistir Se você desistiu porque Deus está acabando E vai se passando em todo o universo Muita gente vai ficar surpreendida Ao chão de Deus está surpreendida Vou fazer sucesso Mas quando venceu Não acredita que você não sei Meu amor, o cabal tá dezendo Vai te recingando como se quiser Amém. 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 é dia 16